Já vi estudos que dizem que precisaríamos de 50 mil profissionais nesta área, hoje certamente falando com as empresas percebe que há uma enorme dificuldade em recrutar pessoas, sobretudo profissionais avançados nestas áreas. Mas isto é verdade em Portugal, como é verdade em todo o mundo, na Europa se calhar os números é um milhão em vez de 50 mil, mas há uma falta transversal no mundo de profissionais nesta área e portanto, aí eu diria que é uma aposta segura. Agora, muito do que estamos a falar aqui de como é que se ensina, se calhar é especialmente fácil de pensar nesta área, mas aplica-se a outras. Quer dizer, eu digo isto, eu sou professor há mais de 30 anos, eu lembro-me perfeitamente quando me saí dar aulas a minha grande preocupação era será que eu vou lembrar tudo o que tenho para dizer numa hora e meia e não me vou enganar. E depois passava um tempo, mas eu comecei a perceber que aquilo que é verdadeiramente importante numa aula é motivar os alunos e depois a seguir percebe que se calhar um curso tem que ser desenhado é como um percurso de experiências de aprendizagem pelas quais o aluno passa para chegar ao objetivo final. E o que esta escola 42 faz justamente é isso, quer dizer, juntámos uma grande equipa pedagógica que passou muito tempo a pensar desde os primeiros princípios na experiência de aprendizagem. como é que nós desenhamos uma experiência de aprendizagem ótima, uma sequência de desafios a serem resolvidos de forma autónoma, mas trabalhando em grupo, que levem os alunos a querer aprender aquilo que é necessário. E esta área também é muito engraçada, porque quase por definição, quer dizer, estamos a falar de programação, o conteúdo específico que se ensina torna-se obsoleto muito depressa. Quer dizer, metade das linguagens de programação hoje estão na berra, não existiam há 5 anos atrás e não vão existir daqui a 5 anos. Portanto, o crítico nesta escola e aquilo que eu acho que esta escola de facto resolveu extraordinariamente bem é aprender a aprender. É desenvolver nos alunos a capacidade de receber um desafio que não sabem resolver, ir aprender o que for necessário por si e com os colegas, dar uma resposta. Se não funcionar, voltar atrás e recomeçar, mas isto é o skill do futuro. Se me perguntares qual é o skill fundamental para os próximos 30 anos, é este, é saber aprender a aprender. É gerir a minha aprendizagem ao longo de toda a vida. Mesmo o modelo tradicional, mais uma vez, deixou de, quer dizer, o modelo tradicional era eu estudo até aos 22 anos, depois trabalho até aos 75 e depois reformo. Isso acabou. Quer dizer, todos nós já sentimos isso hoje em dia, vamos senti-lo muito mais no futuro. O crítico é ser capaz de aprender novas coisas, receber um problema, não entrar em pânico, ir estudar o que for preciso, resolvê-lo, continuar em frente. Esse é o tema mais importante e vai ser o tema em todas as áreas. Estavas a falar de medicina, ou seja, medicina, de facto, o ensino da medicina, ou a aprendizagem da medicina vai ter que se reinventar. A tradição no ensino da medicina, ou na aprendizagem da medicina, é memorizar tudo. O objetivo era, eu quero chegar ao fim da minha formação sabendo um corpo de conhecimento, muito grande, quer dizer, mesmo, agora foi subjetivo, mas o Harrison que se faz no fim do curso para passar à fase da especialidade, era um exame monstro, em que eu passo, não sei, seis meses ou um ano a estudar, para saber tudo. Inclusive, eu não sei o que eu estava a fazer o doutoramento, também tínhamos que fazer um exame no fim da parte escolar, eram dois anos de parte escolar, mas tinha um exame que se chamava Comprehensive, era Comprehensive porque me podiam perguntar tudo. Pronto, obviamente ninguém consegue saber tudo, mas agora tornou-se especialmente ridículo quando temos no bolso o Google a quem podemos perguntar tudo. Ah, e portanto, as características, e ao mesmo tempo, e isto também muito importante em medicina, o conhecimento torna-se obsoleto muito repressa. Aquilo que sabemos hoje sobre a Covid, para pegar no tema da guerra, vai estar obsoleto daqui a três meses. Ah, e portanto, o grande segredo vai ser como é que vamos formar profissionais de medicina que tenham esta capacidade de aprender a aprender, de se manterem permanentemente atualizados, de evoluírem profissionalmente, saberem trabalhar sozinhos e com os outros, porque cada vez mais a medicina vai ser multidisciplinar, vai exigir que equipas se debrucem sobre os casos. Como é que nós formamos também, pois, todos os outros skills que vão ser fundamentais de empatia, de ligação emocional com o doente. E isto é verdade em todas as profissões. Mais uma vez, voltando aqui à minha muleta, que é a 42 de Lisboa, mas porque... E a razão por que estamos a fazer é porque foi a experiência pedagogicamente mais bem desenhada, que eu jamais vi. Se quiser, se ultrapassarmos a camada do que é que especificamente se aprende naquela escola e formos mais fundo, aquilo que se aprende são estes skills todos de trabalho colaborativo, que é aquilo que em última análise é verdadeiramente necessário. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri